Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Não tem problema. Eu só peço ao senhor que prenda imediatamente a Ofélia Montenegro, o João Miguel São Romão e a Maria de Jesus Velarde. Agradeço sua atitude tão positiva. Essa operação vai ser um sucesso e você vai conseguir ver assim como nós também te vemos. Sei que você é uma boa pessoa. Isso não se viu com o seu... Cuidado com o anjo.